O ministro do Tribunal Superior Eleitoral e Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, votou na manhã de hoje pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos, além da aplicação de multa no valor de R$ 425.600. Gonçalves é o relator das ações, que apontam suposta prática de abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil em 7 de setembro do ano passado. Bom, na retomada deste julgamento no TSE nesta quinta-feira, o relator Benedito Gonçalves também votou pela aplicação de multa no valor de R$ 212.800 para Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa derrotada do PL nas eleições do ano passado. Vamos ouvir agora um trecho da conclusão do voto do ministro. É possível concluir que as condutas vedadas foram perpetradas diretamente pelo primeiro investigado na condição de presidente da República e contaram com a franga conivência e a ocasional participação do segundo investigado candidato beneficiário, o que é suficiente para aplicar a multa a ambos, ainda que menor percentual para o segundo investigado. Além disso, nos termos do artigo 22, 14 da lei complementar 64 de 90, impõe-se declarar a ineligibilidade do primeiro investigado. Bom, em seguida votaram o ministro Raul Araújo, que divergiu do relator, e o ministro Floriano de Azevedo Marques, que acompanhou integralmente o voto de Benedito Gonçalves pela ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e as multas aplicadas a Bolsonaro e Braga Neto. A sessão será retomada na semana que vem.